Olha, Isabela, entre nós dois só existe uma relação de trabalho profissional. Ai, ai, olha, seu filho tá se mexendo muito. Não quer sentir? Vem, é superativo. Ai, Fernando, por favor, eu não morro. É seu filho. Vem, vem. Ele está se mexendo demais. Peraí. Olha, sente aqui. É verdade, caramba, como se mexe. Não é? Aposto que nenhum dos seus outros filhos se mexiam assim. Bom, eu lembro que os gêmeos, eles faziam um redemoinho na barriga da Stefania. Mas você dizia? Bom, eu repito. Entre nós dois... Só haverá uma relação profissional. Sim, é isso mesmo. Eu sei que a sua experiência na área financeira é muito importante e é o que eu preciso de você. Apenas isso. Eu quero que você mantenha as finanças saudáveis nessa empresa. Não se preocupe com isso. Eu sou profissional. Que bom. Isso é tudo. Obrigado. Me ajuda a levantar? Ai, Fernando, não faz essa cara. Tenta levantar de uma cadeira com essa barriga. Dá trabalho, é verdade. Isabela, você está exagerando. Só tem cinco meses de gravidez. Tá bom, mas me ajuda. Não custa nada. Você é um cavaleiro, não é? Para com isso. Por favor. Espera aí. Obrigada, Fernando. Obrigada. De nada. Isabela, a sua mãe esteve na minha casa ontem à noite. Ah, é? Sim. No seu catálogo de crueldades, era só isso que faltava. Expulsar a sua mãe de casa. Deixa eu roubar teu coração. Amém. 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 Tchau, tchau.